Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui no Alvoroende, rua Luiz Guimarães, Alvoroende Fortaleza, Ará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, o universo, você diz, rapaz, você está na Luiz Guimarães, a rua que você mora exatamente, senhoras e senhores, é porque essa parte da Luiz Guimarães nós não havíamos mostrado para vocês ainda, e tudo tem sua hora, né? Como eu falei sempre, é a rua mais larga, mais comprida, mais bonita, mais arborizada, mais linda do mundo e mais saudável. Esse aqui é o seu Jonas, gente muito boa, e esse aqui é o nosso amigo Augêncio, Caba do Jaguaribe, nascido e morado a Nova e criado aqui em Fortaleza com a gente. Aqui é gente boa, rapaz, aqui é a beleza. Ô seu Augêncio, me diga uma coisa, o senhor plantou todas essas plantas aqui, rapaz, todas essas roseiras, essas fruteiras, fala aí para nós, como foi que surgiu essa ideia? Por que o senhor resolveu fazer esse jardim aqui? Eu resolvi porque era um lixão, aí só servia para o pessoal jogar lixo, e eu gosto muito de planta, achei bom plantar e cuidar, como eu cuido todo dia, eu dou às vezes, tiro algum saco, alguma coisa, saco de prática, essas coisas, e enquanto era pequenininho eu aguava, agora com um ratão maiorzinho eu não estou precisando mais aguar mais. Agora não precisa mais aguar porque elas já vão pegar água lá nos lençóis freáticos através de suas raízes, né? É, sim. Com esse Augêncio nós gostaríamos mesmo de parabenizá-lo pela atitude, né, pela iniciativa, e por estar mantendo essas plantas aí sempre limpinhas, sempre cuidando, e quando for necessário aguando, né? Como o senhor falou, não está aguando porque já cresceram. Mas se for plantar alguma roseira, alguma fruteira, ela vai com certeza ser irá aguar. Até a do Santo Antônio aqui, eu cuido também. Santo Antônio, rapaz, vamos mostrar aqui porque aqui ele chamou de Santo Antônio, porque aqui nós temos um santo aqui, né? Olha aqui, que gato lindo, meu pai, eita, que gatão bonito. Está aqui o jardim do Santo Antônio e esse aqui que ele está falando. Muitas plantas bonitas e aqui, ó, nós temos o Salmo 9, né? E vamos mostrar para vocês agora a imagem de Santo Antônio. Tudo isso aqui é na Rua Luiz Guimarães, está aqui, ó. Rua Luiz Guimarães, Alvoro de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Vialá, Láctua, Sistema Solar, Universo. E está aqui o Santo Antônio, está aqui o Santinho, Santo Antônio, né? Isso aqui foi feito pela comunidade, preservado e conservado pela mesma, na pessoa aí do senhor Augêncio, gente muito boa. E aí de lá tem uma praquinha com o meu nome aí. Aí tem, rapaz? Tem aí de lá. Que beleza, rapaz. Tem mais uns que ajudou, né? São cinco pessoas. Olha só, vejam só, senhoras e senhores, vamos dar um zoom aqui para ver se a gente consegue ler tudo que está escrito aqui. Eu não vou ler porque eu não estou enxergando, é porque a vista, a vista está meio que fraca e estou sem óculos, mas com certeza vocês aí que estão assistindo esse vídeo estão conseguindo ler tranquilamente, né? Olha aí que beleza, rapaz. É muito bacana você trabalhar, fazer um trabalho pela comunidade e ser reconhecido pela mesa. Agora nós vamos mostrar planta por planta, árvore por árvore que foram plantadas aqui pelo senhor Augêncio. Aqui é esse Augêncio. Valeu, muito obrigado e que Deus abençoe. Vamos lá. Tchau, tchau, senhor Jonas. Tchau, tchau, meu amigo. Vamos agora mostrar aqui as plantas, ó. Observem só. Essa é a Luiz Maranhos, até o final é a Luiz Maranhos. É planta demais, rapaz. Vamos começar por aqui. Observem aqui. Essa planta linda e maravilhosa aqui. Muito bonita. Esse pé de mamão aqui. Aqui é uma palmeira. Ali é um pé de acerola. Aqui é o pé de... Peraí que eu lembro já. Lembro já. Aqui é a graviola, né? Vocês observam uma gra... Uma graviola. Tem um pássaro aqui que eu estou observando a sombra. Aqui a gente viu ele. Olha, observe esse pé de mamão aqui, ó. Ele tem galhos interessantes aqui, ó. Olha o caule dele como é. Vem aqui o caule. Aí o caule, quando chega aqui, ele se divide em três, ó. Mais três caules, rapaz. Que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha visto um mamoeiro nessas condições, nesse modelo. Né? Isso aí, que maravilha. Aqui temos outro mamoeiro. Aqui é a moringa, rapaz. Aqui é a moringa. Planta medicinal. Aqui nós temos outra planta. Aqui é um pé de goiaba ou goiabeira, como queira. Aqui é um pé de ata. Pé de ata. Observem só. Fruta gostosíssima. Aqui é um pé de cidreira. Aquele chá calmante, né? Bacana, legal. Mais uma plantinha. Aqui é um pé de manga ou mangueira, como queira. Certo? Aqui é a malvaçanta. Alguns chamam de bouldo. Mas o nome dela mesmo aqui é malvaçanta. Aqui é outra mangueira. Aqui é o pé de colônia, rapaz. Excelente remédio. Excelente calmante. Temos aqui um pé de rumã, rapaz. Esse aqui é o pé de rumã. Excelente remédio pra garganta. Aqui temos o buquê de noiva, né? Eu lembrei da nossa Michelle Estarp, aí em Santa Catarina, para quem vai, o nosso abraço. Nós fizemos ontem um vídeo em homenagem a ela e filmamos alguns pés de buquê de flores. Aliás, é buquê de flores chamado buquê de noiva, né? Buquê de noiva é o nome da planta. Agora o buquê aqui é realmente composto de flores. Olha o pé de mamão. Olha aqui o pé de acerola. Olha a frutinha da acerola aqui de pertinho, olha. Eita, não estou dando zoom, não. Estou encostando quase as savanelas. Olha que maravilha. Como é bonita. Rapaz, é um jardim comunitário. É um tipo de trabalho bacana. Que deve ser louvado e respeitado. Outro pé de goiaba aí, ou goiabeira, como queira. Por quê? Como o seu Algec falou ali, aqui é o pé de rumã. Outro mamueiro. Aqui é o pé de pinheiro, que rimou com o mamueiro. Como está lindo, rapaz. Que coisa mais linda, meu pai. Vou até bastar um pouco aqui. A pista, olha só que coisa mais linda. Pois é, nós devemos ressaltar e respeitar e parabenizar o pé de acerola aqui. O trabalho desse, feito pelo cidadão Senor Augêncio ali. E a todos os moradores que participaram deste trabalho. Aqui é o pé de laranja, né? O pé de laranja. A laranja e o limão a gente conhece pelos espinhos, né? Que beleza pura. Olha aqui uma palmeirinha, né? Aqui é outro pé de goiaba, ou goiabeira, como queira. Aqui é um pé de ateira. Ou ata mesmo. E aqui é outro pé de mangueira. Estamos chegando. Ele está falando na moringa. Já chegamos no pé de moringa ali. Vamos já chegar em outro. Aqui é outra goiabeira. Pois é, como nós dizíamos, nós devemos respeitar e reconhecer o trabalho desse cidadão. Porque não é brincadeira. Além de tirar o lixeiro daqui, né? Um monte de lixo. Para quem, muita gente pensa que o lixo não está só próximo de casa, não está tão perto, não. Ah, o mosquito vem, a mosca vem, põe ovos aqui. Ela absorve bactérias aqui, micróbios, fungos, enfim. Leva para casa, né? A pessoa está almoçando ali. Está fazendo a refeição e de repente, pá, a mosca vem e solta. Então, muito importante. Fez a limpeza aqui, tirou todo o lixão. E para... Melhor ainda, além de retirar o lixão, plantou essas roseiras e essas fruteiras que embelezam a rua. E alimentam muita gente. Também plantas medicinais, como aqui é exatamente a moringa. Rapaz, a moringa aqui é uma planta medicinal que tem uma importância muito grande na saúde do ser humano. Ali é a cidreira. Aqui é um pé de ceriguelo, ó. Que coisa mais linda. Aqui já é a loivera, né? Também conhecida como babosa. Rapaz, realmente um jardim maravilhoso aqui, ó. Aqui é um pé de jasmin mangueira. Jasmine manga, que alguns chamam também. Dá flores bonitas e tem... Se assemelha muito a um pé de manga, a folha dela. E o aroma da fruta. Por isso é chamada de jasmin. Jasmine manga. Mais um pé de mamão aqui, ou mamoeira, como queira. Olha ali, outro pézinho de goiaba. Aqui outro pé de ata ou ateira. Essa rua mais comprida, mais bonita, mais larga e mais arborizada aqui é outro pé de manga. É a Luísa de Maranjo. Aqui outro pé de buquê de noiva, sabe? Quando eu digo que essa rua é a mais comprida, é outro pé de mamão. Observe aqui outro pé de graviola, né? Que é ótimo para diabetes, para eliminar diabetes. E dá uma fruta super gostosa. E aqui nós temos a orai pornoble. É, a orai pornoble. Ou orai pornoz, traduzindo para o português. Ou popularmente chamando pelo seu nome popular que é a carne do pobre. Por quê? Porque essa planta, tanto suas folhas como suas flores, tem na sua composição 25% de proteínas. E foi trazido pelos padres. Ora pornoble, ou ora pornoble, ou carne do pobre, viu? 25% de proteínas. Pode comer sem susto, minha senhora. Isso aqui alimenta, aumenta, alimenta porque é nutritivo. Nós temos os mesmos nutrientes que tem na carne, vermelho e no queijo. Aqui nós já estamos mostrando aqui a roseira linda. Que essa aqui eu batizei, mas eu prefiro usar o apelido só da que tem lá no Jardim da Alambra e Berta. Aqui eu não vou usar o apelido não, mas a roseira linda. E aqui nós temos mais roseiras, mais roseiras. Outro pé de moringa, né? Plantado aqui. Outro pé de orai pornoble. Ora pornoble é uma carne do pobre. Olha aqui uma palmeira linda que foi plantada aqui. Coisa mais linda. E aqui, encerrando aqui o jardim. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Vocês podem observar mais plantas ali, ó. Mais plantas aqui. Porque essa é a rua mais comprida, mais larga, mais bonita, mais arborizada e mais saudável do mundo. E parabéns ao senhor Algenso pela iniciativa de fazer esse jardim. E a todos os moradores aqui do Conjunto Habitacional Floresta 2. E mais valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana. E por mais um vídeo legal. Olha a Marta ali com seus cãezinhos, ó. Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana. E por mais um vídeo legal. Tchau, tchau pessoal.